Eu vou pedir pra você escalar a sua seleção de todos os tempos. Meu Deus do céu. Você vai ser central ou você vai ser técnica? Ou vai ser só empresária? Eu vou ser... Não, eu vou ser Ana Flávia daquela época. Você vai jogar? Pode ser? Você vai jogar? Vou. Então é você e mais cinco com o Líbero. Mais seis. Na minha época, né? Porque senão você me compromete, uai. Por causa das suas atletas. Claro. Tá bom, tá bom. Então vai. Quem vai ser sua levantadora? Fernanda Venturini. Sua oposta? Isso a nível mundial, né? Pode ser. Pode ser? Aham. Sua oposta. A oposta naquela época passava, você sabe. Sim, é. Sim, sim. Mas depois mudou. É. A oposta é fazer full, uai. Da minha época, não tem dúvida nenhuma. Fazia tudo, né? Era a nossa seleção. Eu colocaria só uma ponteira agora. Uma ponteira, sem tirar a Ana Moser, né? E uma, me desculpa, mas eu tenho que colocar a Mireia. Então ficaria Mireia, Ana Moser, você e? Ana Paula. Ana Paula? Não, tinha Odinco também, né? Eu não sei, eu sei quem tá escalando. Odinco era uma central russa. Tinha uma velocidade enorme. Ela jogava junto com a Irina Kirilova, que jogou aqui no mapa em Pinheiros, lembra? Lembro. Então, Odinco. Então ficou Ana Flávia e Odinco, Fernanda e Marcia Fu, Ana Moser e Mireia. Sem Líbero, então. A Líbero era a Sandra, né? Sandra, a gente passava muito junto. A gente chegava a passar em duas. E o saque era pesado, né? Que é aquele saque do chão flutuante. E a rede mais... Que morria, que caía. Meu Deus do céu. E o técnico? Nossa. Pode pôr dois? Não, mas imagina. O técnico só. Porque imagina. A seleção da Itália, você não viu? Tem três técnicos excelentes. Head coach. Só head coach. Nossa. Não vem mudar minhas regras. Da vitória. José Roberto. José Roberto? Você trabalhou com ele onde? Eu não trabalhei. Eu conheço o trabalho dele. Eu nunca trabalhei com o Zé. Bernardo, eu já trabalhei. É. Bernardo, Tabax, Hélio Griner. Fantástico. E a comissão técnica do Zé Roberto. Por isso que eu queria colocar dois. A comissão técnica do Bernardo e a comissão técnica do Zé Roberto são excelentes. Mas também tem uma experiência muito bacana com a Jenny Lampin, né? Ela foi minha técnica na Itália. Foi. Minha técnica na Itália. Nós ganhamos o campeonato italiano e a Champions League. Mas ela é meio cêntrica, não é? Ela é muito observadora. Fala muito pouco. E eu me dei bem por isso, né? Porque tinha um timão. Tinham dois times. Só tinha uma italiana no nosso time. E, assim, jogadoras excelentes que não faziam parte também daquele grupo de seleções. Então, tinham jogadoras da Bulgária, que a Bulgária nem aparecia a nível internacional. A gente tinha uma canhota que é extraordinária. Toni Zé Tova. Ela colocava a bola nos ângulos que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu não conhecia a Toni antes de ir para esse campeonato, né? A Kiba Phipps. A Phipps, é. Na época, a Áurea dela, né? Mas a comissão técnica do Zé e a comissão técnica do Bernardo... É difícil você falar um... Mas você já votou no Zé. Então, a escalação aí. Já vão provocar isso aí nos cortes. Comentários aqui embaixo. Então, você é a favor que o Zé continue o ciclo dele. Poxa, claro. Nossa. Zé e o Bernardo, né? Eles têm muito ainda para dar, né? Eu gosto muito do estilo de jogo do Nicola Negro, do Stefano Lavarini. Fomos nós que trouxemos, né? Mas você acha que a seleção está preparada para ter um estrangeiro? Tem algum problema, você acha? Tem uma resistência? Eu acho que eles têm muito ainda. Não, não. Eu não sei, né? Não, mas o próximo ciclo. Pode ser também, né? Pode ser. A questão é muito assim, ah, como a... Eu vejo assim. Acho que a gente tinha que mudar um pouco. Extrair o que a gente tinha de melhor para a seleção brasileira. Como a Itália fez. São três técnicos excelentes que têm ali. Três de gerações diferentes, né? Então, por que a gente não faz isso também? O Zé pode contribuir muito e mais outros ainda para frente. Mas eu acho que agora o Zé tem que estar na feminina ainda, né? Se ele quiser, é claro. O quadro da bola se vai achar, né? Não. Fala, povo! Vocês também? Sejam muito bem-vindos ao Ataque Defesa. A gente está com novas ideias e formas de projetos novos para falar mais de vôlei. Mas para isso acontecer, a gente precisa da sua ajuda. Tem um QR Code aqui que você pode clicar e responder algumas perguntas para a gente entender o que você deseja receber de conteúdo, o que você pensa do atual conteúdo que a gente te entrega. Para a gente melhorar e fazer isso aqui ficar ainda maior. Se você tiver dificuldade para achar o QR Code ou fazer a sua câmera de celular funcionar, a gente tem um link lá embaixo na descrição desse vídeo. Beleza? A gente se vê. Fala, povo! Se cuida!